Vida de mulher não é só cuidar de casa, de marido, de filhos e da vida dos outros e esquecer a nossa. Na verdade, a gente precisa primeiro se preocupar com o nosso bem-estar, pra depois a gente pensar em cuidar do outro. E pra você que não me conhece e nunca me viu antes, eu sou a Nívia da Silva, moro em Napoli, na Itália, e você tá aqui no meu canal Vida de Mulher. Através de duas queridas amigas que eu tenho aqui na Itália, eu descobri alguns produtos que elas usaram na minha pele, que são dessa marca aqui, gente, olha, vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Essas minhas amigas que moram aqui na Itália também, em Napoli, assim como eu, elas fizeram um tratamento na minha pele com esses produtos, e a minha pele teve uma ótima aceitação. Eu já tava há muito tempo procurando alguma coisa pra poder hidratar a minha pele, sem ficar oleosa, porque eu tenho a pele oleosa, apesar de já ter superado, aquela fase da juventude que a gente tem a pele muito oleosa, mesmo assim, a minha pele tendo uma tendência oleosa, eu tinha muitas dificuldades em encontrar um bom creme hidratante, que hidratasse a minha pele, sem deixar com aquela aparência de pele oleosa. E através desses produtos aqui, que foram apresentados por essas duas minhas amigas, e eu gostei tanto desses produtos, já tem uns três meses que eu tô usando, foi aí que eu falei pras duas amigas, eu vou fazer um vídeo, vou postar lá no meu canal esses produtos, pras mulheres que tão aqui em Napoli, tão aqui na Itália, tão perdidas, não sabem como cuidar da pele, como dar uma recalchutada e uma vitalizada nessa pele, vocês vão apresentar também esses produtos pra elas. Então, vocês que tão aqui na Itália, se vocês quiserem mais informações e saber sobre esse produto da Lumière, vou deixar aqui o contato da Marcela e da Janina, que elas são representantes, elas trabalham com esse produto aqui na Itália, e você não vai perder a chance de ter esse produto aí nas mãos de vocês. Eu tenho aqui, gente, olha, os produtos que eu tô usando nesse momento, aqui é o leite de limpeza, olha, essa daqui é a marca, esse aqui é o leite de limpeza, que eu uso pra poder primeiramente tirar toda a sujeira, todos os resíduos da minha pele, depois tem aqui o tônico, e depois do tônico eu uso esse hidratante aqui, que ele é especial pra minha pele oleosa, também ela me deu de brinde, gente, olha, o protetor solar que não pode faltar, principalmente aqui na Itália, agora a gente tá em pleno verão, então ela me deu aqui de brinde, esse protetor solar que é incrível, olha, já tá até acabando. Esse protetor solar aqui também é da mesma marca, só que foi um brinde, então ele tá nesse potinho bem pequenininho, gente, esse protetor aqui, ele é muito forte, olha, e tem um pouquinho também de uma corzinha pra nossa pele, tá vendo? Tem que espalhar muito bem, tem que usar pouquíssimo, por isso que ele rende bastante, porque você vai usar pouco mesmo, e ele não sai na água, vocês podem tomar banho de praia, tomar banho de mar, esse protetor solar aqui, ele é top das galáxias. Todos esses produtos são profissionais, usados pelas minhas amigas Janina e Marcela, vou deixar aqui na descrição do vídeo, o contato delas, o link, tudo pra vocês poderem entrar em contato, e conhecer esses produtos aqui maravilhosos da Lumière. Eu espero que esse vídeo tenha sido uma contribuição pra você que tá aí assistindo, não esquece de deixar o like e compartilhar pra me ajudar a trazer cada vez mais informações e conteúdos aqui pra esse canal. Uma beijoca, fiquem com Deus, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Falo sobre dieta, falo sobre alimentação, dou receita, dicas pra vocês fazerem pães caseiros, Eu abordo tudo que eu posso, meu amor, pra trazer aqui pra você, que tá aí nessa vida de mulher igual eu.